e aí e aí e aí o carnes negócio tá faltando um lobo cadê ele falei galera aqui fjb para mais um vídeo para vocês dessa vez eu vou trazer mais um simulador de animal velho porra que não para de inventar uma parada é eu já sei o leitor que é de leito o simulador agora trazendo o lobo simulador e futuramente vou trazer um ótimo leito que comédia de todos mais travadinha não sei porquê mas eu fazer isso aqui mexer um pouquinho tá muito fácil mais fácil é 30 fps eu não vou achar aquele negócio ó peraí que que é isso aqui dificuldade pô velho parece no easy né por favor então vamos começar o 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